Eu já partei minha coleção De viagens parciais Refletar, aquisição Experimenta um pouco mais Alcancei outra estação E universos fracitais Estrelas e formação Poerais e espaciais Eu já partei minha coleção 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 Eu decidi sentir Por essas galáxias exploradas Eu me lembrei de você Por essas galáxias exploradas Eu me lembrei de você Por essas galáxias exploradas Eu já partei minha coleção Mas eu me lembrei de você Eu já partei minha coleção Eu já partei minha coleção Eu já partei minha coleção Tchau, tchau. 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 Tchau.